When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, oh O comercial realizou agora há pouco um trabalho aqui no CT Dolé Brasil, onde enfrentou a equipe Sub-20 aqui no CT Santeria Estou ao lado do Thiago Marques, teve a oportunidade de atuar e aguardo essas chances contra a Ferroviária Você já jogou contra a Francana, teve aí seus 15 minutinhos para mostrar o seu futebol e agora retornando à equipe Como é que é para você, como é que você encara essa partida diante da Ferroviária? A gente encara com muita seriedade, a gente espera aproveitar essa oportunidade que o Marcio Fernandes está dando para a gente Chegar lá contra a Ferroviária, fazer de tudo para sair lá com resultado positivo, porque até mesmo perdemos dentro de casa contra o Velo Clube Então estamos aí devendo para a diretoria, para o torcedor, a gente espera ir lá no domingo e sair com resultado positivo O que muda para você agora, para esse jogo contra a Ferroviária? Aquele jogo que você atuou, foi primeiro depois de um longo tempo, 15 minutos, a temperatura deve ser a mesma, já que o horário é parecido O que muda, o que você evoluiu do jogo contra a Francana para esse contra a Ferroviária? Agora a parte física, porque até então contra a Francana, o horário praticamente era o mesmo Mas a parte física vai mudar bastante, porque estava voltando, muito tempo parado, então estava voltando, 3,15 minutos É um jogo também muito pegado, agora contra a Ferroviária a parte física já vai estar bem melhor E o que nós todos esperamos é sair de lá com a vitória também Bom, hoje é um trabalho simulando um jogo de 90 minutos valendo 3 pontos Como é que você se portou hoje? Sentiu alguma coisa? Está bem? Não, eu senti muito bem, lógico, cansaço normal, até porque também é um pouco de correria, um calor imenso estar aqui Mas enfim, se eu se portei muito bem, consegui jogar os 40 minutos aí normais É chegar lá contra a Ferroviária e correr e tentar sair de lá com esse resultado positivo que nós queremos E o entrosamento com o Silvio Júnior agora? Está bem, está bem, só falta sair o gol agora, mas entrosamento não só com ele, mas com todo o grupo, está uma união muito boa Mas agora só está faltando mesmo sair o gol Tiago, esse grito de gol já está um bom tempo guardado, né? Será que vai ser em Araraquara? Não, se Deus quiser, nós vamos sair de lá assim com gols e com a vitória E a grande novidade no treino foi a presença do presidente Nelson Lacerda, que já retornou de viagem E está acompanhando atentamente os passos da equipe, equipe já classificada, hein doutor? Mas o senhor está comparecendo para dar aquele incentivo a mais É não, comparecer para ver jogar, para dar o incentivo Inclusive essa coisa bonita, olha aí, olha que beleza em volta Toda molecada jogando, sonhando, sonhando em ser jogador, em ser grande Isso aqui é uma coisa maravilhosa, isso é a realização de sonhos De milhões de crianças, jogadores, todo mundo treinando, sonhando em ser um dia alguém Isso é o melhor que a gente pode fazer, né? Então, hoje eu vim ver o treino, mudamos o time, botamos o pessoal que não estava jogando No novo jogo vai ter, uma boa parte do time vai ser o pessoal que não jogou Que vai estar com vontade de aparecer E provavelmente vamos ter um bom jogo Pelo treino que eu vi, eu gostei muito É um treino bastante pegado Pegado, porque agora todo mundo está buscando para um buraco, uma chance, né? Todo mundo tem uma chance, né? Então o pessoal que não estava jogando como titular vai entrar para jogar Então nós vamos jogar com o time que está esperando a hora de jogar E vamos ver se nós jogamos na hora 4, 10 da manhã, vamos ter um jogão aí Porque agora o pessoal está brigando, não é por classificação, já está classificado O pessoal está brigando por lugar ao só E lá vai estar com muito só, 10 da manhã E todos eles vão buscar um lugar ao só e na hora 4 Se o time for bem, se os jogadores se destacarem Vai ser uma dor de cabeça positiva para o Márcio Fernandes Já que ganha mais opções no elenco, né? É isso que nós queremos, exatamente Dar a chance a todos eles para jogar Para ter o elenco cada dia melhor e ter sombra Porque com sombra o jogador vai jogar mais Que sabe que tem alguém atrás dele querendo pegar o lugar dele E o que não está atrás agora pode passar para frente Então essa é a lei da vida, a lei da competição Lei de que o melhor vai sempre ter mais destaque E o treino foi muito bom, gostei muito O pessoal se esforçou bastante E tem muita gente boa que está no banco Que deve fazer um bom jogo lá em Araraquara E principalmente o que eu mais gosto é de ver tanta gente sonhando E a gente poder estar ajudando a realizar Isso é fabuloso Então é fabuloso o comercial hoje poder ter uma base dessa É fabuloso nós podermos construir Tanto no esporte, tão social E que serve tanto a nação Então isso tudo é muito Isso vale a pena todo sacrifício Vale a pena todo trabalho que a gente tem Porque isso ajuda a mudar o mundo E fazer o mundo melhor E ajuda a mudar o espetáculo também Que é o comercial, é o futebol Portanto a palavra do presidente Doutor Nelson Lacerda Aqui no CT Santinho Just like a waving flag Just like a waving flag Flag, flag, flag Just like a waving flag E aí E aí E aí